O cara da utopia será uma transição masculina, mais debatidões. campeões do Forte Olegre campeões do Forte Olegre Amém. 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 Então é uma jogada, então ele vai se desviziar e se quiser outro lado. Olha ali, tato? E na qual é a igreja? É na olova, tato. É na última hora. É na última hora. É na segunda hora. E aí está, está tudo? Olha onde está, viu? Você está em frente a recharmada. Você está em frente a recharmada. Não está em frente a recharmada. Não está em frente a recharmada. Obrigado. 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 E qual é o resultado? E qual é o resultado? E qual é o resultado? E aí O que é isso? E aí, hoje ele gasket foi inagado por todoioso Seguraích a garrafinha O que é que é que é que é? Nunca! Nesse! Dê! Dê! Boiane, Boiane! Boiane, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Tá,ppy Go?! O, isto é meu idar! Alt 있기 sized rtmlъ! Ah! Did i have made a job, who did i have? Wait!!! Ai! Dani esse get! Int gates? Cegai, cegai! 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 Parti, parti! Apo sa nis! Apo sa sliz! Apo sa nekau! Obrigada, man, nangashe i vrtaarine za... Cegai! Da namatame ba mai njakong jenali zon o sport? Cegai! E aí! E aí! Olha, se desvam, não é. E aí! 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 Om. Bom. Também não é que eu sou de Ardem mês. É que eu sou de Ardem. Eu te esqueci da veja, não é isso oba. Pari com o saco! Pari com o saco, não é isso? Pari com o saco, não foi! Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vai, olha! Vai, olha... Olha... Olha, olha. Olha, olha... Eles estão... Não, não vejam... Não vejam... Não vejam... Nesse. Não vejam... Já, não vejam... . . . Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Marquareia do que a Rilha do que a Rilha do que a Rilha do que a Rilha do que a Rilha. Tem que ir a Rilha do que a Rilha do que a Rilha. správe lá no que a Plia Vila. Não tem que ir. Para a Rilha do que a Rilha do que tome? Vou comer, não tem que ir. Ahui, eu estou nessa. E aí! Pupre-se, 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 Pupre-se! Pupre-se, 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 Pupre-se! Rhaut friends! V Б coisa, oi, pouco qua! B jo meu bom! Um choque, um choque! Não, 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 não. Abra, abra, abra! Abra, abra! Abra, abra! Abra, abra, abra! E esteu para a gente? É o trabalho... O que é isso? Vamos! Vamos lá. É a posição do ar. Vamos lá pra cá! Hissou! Adriana Batista. Torre! Ára! Tore! 2-3. Vida. Parab Даже Um! Para assume! Agora적으로! Sai um movimento ali. Estamos atamendo… Pari-te! Vai, 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 vai! Morrer! Morrer! Imgurra! Morrer! Fie fie! Mathe! Fiquei, Mathev! Fiquei, Grinchen! Fiquei, Fiquei! Fiquei! Fiquei, Fiquei! Abre o chão! Corra, corra, corra! Esquitou, esquitou! Tá bom? Fizzi! Abone zozinhos! Vou botar a moça! C Glo! Estou, estou! Oh, meu que é? Arte, esti! Estou-te em um espaço de trinta, ele não sempre. Fiz na mão! Fiz na mão! Goste. Onde? Oh, isso é um jeito para três. Arte, olha. Quem derveve-se que está a distância? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Fui. 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 Estou 250. Estou? Estou? Está coca? Bravão. Ai, pôs! Esses. Pôs, pôs poca!" Pôs poca! Bem, vama, trima! E continua a vima! Já, vai para a vima! E aí, se tiga a vima! Agora, estigam, vai te deixar em um metem. Agora, vamos lá. Bona, vai! Sila! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Não, 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 não. Amo Não, não, não. E conseguindo, conseguindo, conseguindo! Não, não! Outra! 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 Bravo, bravo! Para associa-ho! Para associa-ho do Beto Rodríguez! Não, 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 não. São pequenos, fiam por um cabo. X風 e indo lá, osmetros e saia. Hija. Aqui tu coloca ocoptoiro. Aí ai... Para depois, MOJE e lá! Vamos lá vale! Vamos lá. notamos aí... Eu acho. Bravo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não a frente, a frente! Fibro, cruz! Gude! Estou agora, fie! Aí é rosa-fix! As tu na frente! Toni, ближе na lateral. Tone, Tone! Vivo, viva! Vivo, viva! Vivo, viva! Vivo! Veo, viva! Veo! Não se vea na outra. Usa! Não do outro lado, nem do outro lado! Tonto! Miquelos que você viajar, abraços! Addiga êteses! Entire você! 4 pici!!!!! Out, out, out! Ai bada!! Essa etc! Ela tá bom! Gente! Meu Junior. Mais um dos pisos. O que é isso? Abre, estiga, Mikael, eu vou tentar! O que é isso? Brava, Mikael! Brava, Mikael! Fique! Fique! Fique, Mikael! Fique! Fique, Fique! 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 Fique, Mikael! Fique, Mikael! Fique, Mikael! Fique! Fique... E aí! Fique... Bravo, Mikael! Bravo, Mikael! Vai, vem prazer! Fique, vai para você! No tempo, no tempo! Bravo, bravo! Vamos, vamos! Eu estou! Saça, o vrata te pali! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Vamos, vamos! Não, não, não! Não, não! Vamos! Vem, vem! Vai lá, hoce mais ou menos. BAJO FOUST allem. P Space! letters igual agora. Bravo, bravo, links. Otrosre, botrar na frente. contra o 好 cours deslagoManyei na frente, a lado deixa dosます. говорю babies. Emobiler, emobiler, emobiler. Estande muitas. Ontem depois Bora. leştere. Desc PATRAML Foodin. Bravo. Bravo! Como se eu me engano, posso? Dvígajte, dvígajte! . . . . . . . Escher. Escher. Não se torna! Vamos lá! Vamos lá! Quem se morreu, pode? Vamos lá! Vamos lá! Quem se morreu, pode? Vai, vai. Está em tudo. Neste. Neste. Faz um tempo. Vai, Divo. Bravo, bravo. Obvite-o. Ibe! Libera! Libera! Libera. Libera! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.